Cheiros do mundo espiritual é a mesma coisa de visão e sonho. Então, sentir cheiro só é ruim quando o cheiro é ruim. Mas cheiros são alertas. Pronto, cheira a pimenta, então é sentimento forte. Cheiro de fogo, planejamento, fumaça. Cheiro do amado, saudade, ou espírito do amado, ou anjo do amado. Cheiro de enxofre, demônios. Cheiro de cova, terra, e assim por diante. São chamados cheiros espirituais. Dá uma olhadinha no nosso canal, cheiros espirituais, Joilson de Assis. Eu só especificando, né? Então, o cheiro é como se fosse uma visão, só que é através das ventas, do nariz. Então, cheiro de flores de defunto, risco de morte. Cheiro de carne, briga, confusão. Cheiro de podre, deformações emocional. Cheiro de fogo, emoções fortes. Cheiro de fumaça, planejamento. Cheiro de esgoto, coisa suja. Cheiro do amado, saudade, ou visitação do anjo. Cheiro de rosas, pode ser um anjo, pode ser um espírito santo. Cheiro de pólvora, pode ser uma arma que alguém está preparando contra você. Cheiros são avisos do mesmo jeito de um sonho ou de uma visão. Então, você tem que saber que o cheiro bom é algo bom. Cheiro ruim é algo ruim. Cheiros que dão medo, seja ele qual for, é ruim. Sentiu arrepio e sentiu cheiro? Então, não é bom. É um espírito. Os espíritos também têm cheiro, sabia? O que é um cheiro? O cheiro é uma onda eletromagnética também. É uma frequência. Cheiro de liro dos campos é bom. Cheiro de lavanda é bom. Cheiro de podre é opéssimo. Cheiro de pus. E aí vai por diante. Cheiro de genitárias. Cheiro de fezes. Aí tem que saber de quem é a fezes. Se é fezes de um humano. Se é fezes de um cachorro é uma coisa. Se é fezes de um boi é outra. Entendeu como é a coisa? Cheiro de pum. Ah, é porque alguém soltou um pum perto de você. É, não. Então, o cheiro, existem muitas revelações com cheiro. E a nossa memória olfativa, ela é mais forte do que a memória visual. Por incrível que pareça. Cheiro do amado, pastor. É saudade. É saudade. Cheiro de roupa velha. Pode ser um espírito. Maria Mulambo. Vai me perguntando aí o que eu vou dizendo. Deixa eu ver mais. Cheiro de comida. Então, se a comida está boa, é coisa boa. Se a comida é ruim, é coisa ruim. Cheiro de fumaça, geralmente está em planejamento. Cheiro de cachaça, engano. Cheiro de vinho, alegria. Olha como muda. É a mesma coisa de vaca gorda. É uma coisa. Vaca magra é outra. Se a vaca gorda estiver atacando, é outra. E assim muda. Os detalhes mudam. O sonho. Então, os sonhos que as pessoas mais perguntam. Ah, cheiro de bebê. É a mesma coisa de bebê. É nova oportunidade, nova chance, nova vida. Sentimento. Cheiro de bebê está ligado a sentimentos também. Cheiro de vela. Macumba. É alguém que está oferecendo vela para você. Cheiro de cemitério. Macumba. Diz isto. Que pena, pastor. Não vem minha pergunta. Cadê a pergunta? Cheiro de perfume. Fama. Cheiro de perfume é fama. Pode ser boa e pode ser ruim. Perfume está ligado a fama. Cheiro de enxofre. Satanás. É. Cheiro de enxofre. Sempre está ligado ao diabo. Né? Por isso que o pessoal do Nordeste chamava o demônio de fedorento. É. Boa tarde, pastor. Eu senti o cheiro de perfume dela. No mesmo momento. Cheiro é fama, né? Deixa eu ver mais. Filho do Altíssimo. Esse sonho aqui daqui a pouco eu falo, tá? Pastor, sonhar com número. Tem algum tipo de cheiro? Mas quando sonhar com terra, né? Aí tem que saber. Aquele cheiro de terra. Pode ser uma chuva que deu em algum lugar. Mas cheiro de terra é ligado ao humano, né? E pode ser bom, pode ser ruim. Cheiro de cachorro molhado. Pastor, é demônio. Cheiro de cachorro molhado. Entendeu? Cheiro de mofo, demônio. Cheiro de chulé, passado. Olha, vai perguntando, vai perguntando. Bora, 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 bora. Sonhei com meu aniversário, surpresa. Aí é outra coisa. Sonhar com criança. Eu quero saber de cheiro. Vou famoso, então vou ser famosa. Cheiro de perfume é fama. Pode ser bom, pode ser ruim. Tá entendendo? É. Cheiro de perfume é a sua fama ou a ruim que está fazendo fama de você. Tem mais alguma pergunta sobre cheiro? Sonhei caindo. Cheiro de cachorro. Geralmente está ligado a espíritos, né? São avisos olfativos ou cheiros espirituais. Se você quiser saber mais, você coloca assim. Cheiros espirituais, Jorge Osco de Assis. Cheiro de incenso. Pode ser bom. O incenso é ligado à espiritualidade. Mas, geralmente, quando a pessoa sonha com cheiro de vela, é porque alguém está acendendo vela para você. Cheiro de cigarro. Vício, né? Tem demônios que cheiram a cigarra e a cachaça. Como o Zé Pilintra. Ele gosta muito de... Cheiro de cachaça é engano. Cheiro de temperos. Esses cheiros também podem ser memórias, tá? Ele reflete. Olha, talvez você não tenha percebido, mas o cheiro tem mais memória do que a visão. Do jeito que você vê alguém que foi seu namorado, alguém parecido com seu namorado, tem um cheiro também. Perfume. E cada pessoa tem um cheiro. Cheiro de comida. Se o cheiro da comida estiver boa, é boa. Cheiro de podre. É situação que apodreceu. Cheiro de azedo. Situação que azedou. Cheiro de flor. É bom. É sentimento. Cheiro de flor. De flor não, de flor. Cheiro de flor está ligado a ser sem. Sentimento. Cheiro de... Deixa eu ver aqui. Cheiro de cigarro. Vício. Quando eu sinto cheiro de maconha. Bem, pode ser o vizinho fumando maconha, mas... Cheiro de maconha é uma planta... Alucinógena, né? É engano também, né? Plantas... É. Agora, sonhar com cheiro de cigarro. Se o cigarro estiver aceso, né? É um cheiro, né? Pode estar ligado a planejamento, tá? Cachimbo. Cheiro de cigarro dentro do quarto. Planejamento. Vício. Mas o cigarro e o fumar no mundo espiritual é planejamento. Pastor, sonhei com o diabo fumando. Porque ele está planejando alguma coisa. Entendeu? O cara dizia, pode vir o demônio, o diabo fumando e tal. Fumar. E aquela fumaça é planejamento. No mundo olfativo também. É. Sonhar com pão quentinho. Bem, é bom. Sonhar com comida boa. Seja ela qual for. Pão. Seja o que for. Se a comida estiver boa, é boa. Se estiver azeda, é uma situação azeda. É uma situação que é azedor. Sonhar com cheiro de peixe. Bem, se o peixe estiver fresco, é bom, né? Agora, com peixe azeda, alguma coisa podre, não. Tem mais alguma pergunta sobre cheiro? Cheiro do ex. Geralmente está ligado à memória, né? A mulher decora muito o homem também. O cheiro do marido, do ex-namorado. Cheiro de comida. Mesa posta. Então é bom. Cheiro de comida. Se a comida for boa, é boa. É... Senti... Peraí, cadê? Passou. Senti o gosto de cachimbo na sua boca. Vai ter que ver os pormenores. Às vezes eu escuto a voz do meu irmão, que faleceu. Hum... Pode ser ele, pode ser quem levou ele. Que matou, que provocou, né? Cheiro de pimenta. Emoção no ar. Cheiro de pimenta. Muita emoção. Pode ser bom e pode ser ruim. É... Tenho encontrado marcas de pegada na terra vermelha da porta do meu comércio. E é... Agora tem que ver se é marcas humanas ou algum espírito, né? É... Tem mais alguma coisa sobre cheiros? Hã? Cheiro de perfume, já falei. Fama. É... Cheiros que era namorado na rua. Cheiro... Sonhei... Não, não, tal. Sonhei que eu era namorada de rua. Como é essa namorada de rua? É o quê? Namorada de rua? Como era? Sonhar... Eu não estou entendendo esse termo. Namorada de rua. Sonhei que eu era uma namorada de rua. Ou seja, mulher da vida? Como é? É... Vamos lá, vamos lá. Sonhar. Brigamos, tal. A igreja, hoje em dia, prefere mulher... Marca humana. Marcas humanas. Como é essa marca humana? Uma vez... Então, se o cheiro for bom, é bom. Se o cheiro for ruim, é ruim. Tem que ver o cheiro no lugar errado, tá? Por exemplo, sentir o cheiro de cachorro molhado na cama. Pode ser a cama que está amofada, mas pode ser uma macumba. Cheiro de café é um dos melhores cheiros que tem. Cheiro de café. Né? Cheiro de café. Cheiro de mulher é bom. Homem sentir cheiro de mulher é bom. É sorte. E mulher sentir cheiro de homem? É sorte. É boa sorte. Agora, é um perigo quando a mulher sente cheiro de outra mulher. O que é que significa? Tem alguma mulher na parada, velho. Como é, rapaz? É, entendeu? Você está entendendo? Sonhar com cheiro de... Um homem sentir cheiro de mulher... Cheiro de mulher é bom. É boa sorte. É a mesma coisa do homem sonhar com o órgão sexual feminino. É um dos melhores sonhos que você pode ter na vida. E significa boa sorte. E a mulher sonhar com cheiro de homem é bom. Né? Agora, é um perigo quando você sente cheiro... Por exemplo, uma mulher sente cheiro de outra mulher. Né? Então, tem alguma mulher na parada. Né? O sonho está avisando. Tem alguma coisa errada. E vice-versa. Né? Sonhei que estava deitado. Eu quero saber sobre cheiros. Aí eu vou para outro. Para a gente terminar sobre cheiro. Sente cheiro de gambá. Significa má fama. Má fama. Gambá no mundo espiritual significa pessoa que defama a outra. Será que você consegue... Você conhece algum tipo de gambá ou gamboa. O gambá no mundo espiritual. Você sonhou com o gambá. É uma pessoa que defama você. É. Então, cheiro de gambá é má fama. É alguém que está defamando você. E sonhou com o gambá. É do mesmo jeito. Tá? É... Deixa eu ver mais. Né? Agora, a mulher buchuda sentir cheiros é normal. Porque a criança fica desejando. E, às vezes, o desejo vem no cheiro. Ela fica sentindo cheiro de feijão. Cheiro de sovaco. É, bem. Se o sovaco for de homem e você for mulher, então é bom. Né? Sonhar que eu era namorado de rua. Era namorado de rua. Ou seja, mulher de rua. Vamos falar sobre isso? Bora. Sonhar que meu homem me rejeitou. Hum... Aí é outro sonho. Uma vez, mulher disse que eu estava com cheiro de óleo ungido. Só ela sentia. É porque você estava com a energia boa. As energias boas cheiram bem. Tá? As energias boas cheiram bem. Ou seja, uma pessoa que tem uma energia boa, no mundo espiritual, ele está emitindo um cheiro. Cheiro mau. Ou seja, você entrou numa casa, num sonho, e sentiu cheiro mau, quer dizer, energias ruins. O cheiro mau e sujeira é a mesma coisa. Energias ruins. Entendeu? Água mal cheirosa, água com energia ruim. A situação com energia ruim. Ela disse que morava na rua. Morada de rua, pastor. Sim, ela falou. Ah, é morada. Ela disse, não morada não, é? Eu queria que essa pergunta fosse mais bem localizada. Porque eu não posso dizer uma coisa, uma coisa muito solta no ar, né? Então, tem mais alguma pergunta sobre cheiro? Se o cheiro for bom, é bom. Cheiro de árvore é pessoa. Se a árvore for boa, então o cheiro é bom. Se o cheiro for bom, a pessoa é boa. E deixando bem claro que o cheiro também está ligado à memória, né? É. Cheiro de cocô de cocô, né? É bom. É a mesma coisa de sonhar com cocô. É dinheiro. Agora, tem umas pormenores aí. A questão do cocô, né? Como é que tem alguns que não representam. Ah, cheiro de velório é morte, né? Tem alguns demônios que cheiram a velório, tá? Aquele cheiro mofado, né? Então, esse cheiro é ruim. Se o cheiro for ruim, repreenda, tá? Repreenda. Cheiro de vela, essas coisas. Pode ser que alguém esteja fazendo macumba para você. Tem mais alguma pergunta sobre cheiro? Ah, gostei demais, ó. Vai, pergunta, menino! Aí depois nós vamos para outros sonhos, tá? Hoje eu estou afiado. Hoje nós conversamos tanto, né? Sobre diversas coisas. Então, os cheiros são revelações. Do jeito que você vê espiritualmente, pronto. Você... Cheiro de esgoto, sim, olha. Abandono, rejeição. Cheiro de esgoto. Cheiro de engambar, má fama. Cheiro de esgoto, rejeição. Cheiro de fumo tipo bosta. Que é aquele cheiro de fumo, né? Da fumaça, do fumo, né? Tem que ver aí os pormenários. Quando a gente não souber, a gente tem que pegar o contexto para ver o que significa esse cheiro. Ou seja, que cheiro de cigarro e fumaça de cigarro é planejamento. Alguém está planejando alguma coisa. Fumaça e cheiro e fumar é a mesma coisa. É... Ah, moradora de rua. Ah, ok. Cheiro de vela na casa da minha sogra. Então, possivelmente, ela esteja fazendo macumba para você. Ou alguém está fazendo. A vela, ela não é má. Nem boa. A vela é uma invocação. Os judeus usavam vela. O candelabro judaí usava vela. Era uma invocação do Espírito Santo, de luz. Mas hoje é muito usado para macumba. Então, a vela pode estar ligada entre macumba e risco de morte. Vamos ter mais alguma pergunta sobre sonhos. Animais que cheiram são animais de má fama. Sonhou com gabá, com tacaca? Tacaca e gambá são pessoas que defamam outras. É. Pessoas que defamam outras. Sonhou com tacaca? Quem é que sabe o que é tacaca? Quem é que sabe o que é um gambá? É alguém que fica defamando. Mal sangue de Cristo tem poder. Deixa eu ver mais. Pastor sonhar com a casa? Não. Eu quero falar sobre cheiros. Para a gente encerrar sobre cheiro. Sonhar com cheiro de roupa nova? Gostei. Situação nova a ser vivida. Sonhar com cheiro de roupa velha? Passado. Chulé? Passado. Deixa eu ver mais. Como reverter uma má fama? É uma pergunta interessante isso aí. O que significa sonhar com muita roupa? Moradora de rua, pastor? A senhora sonhou. Ah, entendi. Sonhei com uma mulher negra, preto, fazendo comida e me oferecendo. Hum. Tem um sentido muito especial. Sonhar com barata, traumas? Barata é trauma. Eu quero saber sobre cheiro. Tem alguma pergunta sobre cheiro? Sonhar com cocô de bebê na fralda? É muito bom. É boa sorte. Sonhar com cocô de gente é boa sorte. E sonhar com cocô de bebê é melhor ainda. Hum? Alguns cheiros aparentemente são ruins, mas no mundo espiritual é bom. Cheiro de cocô é bom. Se o cocô for fresco, se for seco, e muda, o cheiro muda. Cheiro de fumo de corda e esterco sentindo. Aí são dois cheiros, né? Fumo de corda está ligado a cigarro. Mas se o fumo estiver cru, é uma coisa. Se estiver fumando, é outra. Cheiro de cachaça é engano. Cheiro de cachaça é engano. Cheiro de vinho é alegria. Muda totalmente. Cheiro de frutas maduras, ótimo. Cheiro de fruta madura, ótimo. Se a fruta estiver boa. Opa, chegou mais um cafezinho, foi. Moído na hora. Que maravilha. Obrigado. Deus te abençoe. Cheiro de cigarro à meia-noite. Tem alguém que está planejando alguma coisa com você. Então, cheiro de cigarro, de cachimbo. Cheiro de café é ótimo. É um dos melhores cheiros no mundo espiritual que tem. Cheiro de plástico queimando. Aí eu não sei. Pode estar ligado à poluição, energia ruim, né? Cheiro de chifre queimando. É um marido com dor de cabeça? Não! Ótimo, delícia. Não, cheiro de chifre é poder. Chifre é poder no mundo espiritual. É. Chifre é poder, tá? Agora, poder de quê? Aí você tem que pegar o contexto. Eita, que café bom. Fiquei com vontade. Isso aqui é café feito na hora. Cheiro de urina. Gostei, Neuza. Dona Neuza. Gostei. Saudade da senhora. Cheiro de urina é posse. É. Se o cheiro for seu, é posse. Se o cheiro for do outro, é alguém que está tomando posse de alguma coisa sua. É um território. Cheiro de urina. Tá? Tem que saber. Quando é urina de boi, é um cheiro. Urina de cavalo é outro. Urina de cachorro é outro. Sua urina é uma e a urina de outra pessoa é outra. Vai mudando, ó. Então, se tem o cheiro de urina, é alguém que está tomando posse de alguma coisa que é seu. Agora, se a urina for sua, é outra coisa. A urina sempre está ligada à posse. Sonhar se mijando é solidão. Cheiro de lama podre. É podridão. É impureza. Delícia, viu, senhor? Delícia. Feito na hora. Moído na hora. Cheiro de lama podre, situação podre. Cheiro de flor, dama da noite. Eu não sei. Eu sei que cheiro de flor é bom. Depende da flor. Cheiro de velho sem... Velho em criança. Não é bom, não. Espírito velho. São espíritos velhos. Chamados espíritos velhos. Olha aqui, para você dizer... Cadê? Bota mais. Deixa eu colocar aqui para o povo ver, né? É transparente. Dá para ver. Cheiro de café é muito bom. Aqui que dá para ver. Ah, dá para ver aqui? Pronto. Aqui, ó. Hum, está um cheiro de café. Está cheirando. Está um cheiro de café, de café. Dá para ver. Estou mostrando aqui. Eu acho que eu vou comer. Au, não, não. A pessoa pode comer café, né? Deixa eu comer. Hum, 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 hum. Ótimo. Obrigado, viu? Obrigado, amor. Você está... É... Me acostumando. Esse eu não gosto de nada, né? Hum, hum, hum. Café sombrae, né? Sombrae? É, lá no Tocantins é o negão. Café negão. Então, vamos lá. Cheiro de café é muito bom. Mas é muito bom no mundo espiritual. Quer purificar a sua casa? Queime café dentro. O café fica queimando quase um dia inteiro. Você toca café, não faz chama, não. Bota numa vasilha, toca fogo e fica... Aquele cheirinho vai queimando, queimando, mas não faz chama, não. Esse café é moído na hora. Na hora. É... Deixa eu ver mais. Tem mais alguma coisa sobre cheiros? É... Fala sobre viagem astral. Vamos falar, bora? O povo está animado, hein? Que maravilha! Deus te abençoe. Tem alguma dúvida sobre cheiro? Cheiro de menstruação? É bem, pode ser uma memória, porque a mulher menstrua direto, né? Todo mês, né? Mas, geralmente, cheiro de menstruação está ligado à rejeição. Mesma coisa de cheiro de vômito está ligado à rejeição. Cheiro de vômito está ligado que alguém está rejeitando você ou você está rejeitando alguém. Sempre é ligado à rejeição. Cheiro de cerveja. É muito bom o cheiro de cerveja. É. É a bebida, né? Agora, a cachaça é engano. O vinho é alegria. Agora, a cerveja, né? É uma bebida, né? Cheiro de carne de madrugada. Depende do cheiro. Se a carne está boa, é bom. Né? Como desfazer uma má fama? De formação diabólica, pastor. É. Os espíritos usam muito isso, né? As tacacas da vida e os gambás da vida. Tem uma semana que eu sinto cheiro de esterco. Esterco de quê? De boi é um dos melhores cheiros que você tem. Bosta de boi. É um dos melhores cheiros que tem. É uma bosta abençoada. O boi, até a bosta é abençoada nos sonhos. Agora, cheiro de bosta de lobo. É um lobo. Né? É. Sinto cheiro de bosta de boi. É bom. É prosperidade. Né? A Bíblia é cheia de código, né? Cheiro de bode. Confusão. Briga. Bode é. Tá? É a mesma coisa de sonhar com bode. Sonhou com bode. É o demônio. É briga e confusão. Das brabas, tá? Entendeu? Olha como é importante a gente falar sobre isso. Hã? Cheiro de bode é bode. Vai dar bode. Cheiro de álcool. Ultimamente, o que mais temos usado na nossa casa. É. Pode ser uma coisa que você usa direto e fica cheirando a água, né? É. Cheiro de sabonete. É bom em limpeza. Né? Então, o cheiro será bom. Um aviso bom, se ele for bom. Mas a bosta de boi é bom. Né? Cheiro de carniça. Se for em pessoa, o cheiro de carniça é um dos piores cheiros que tem. É como a pessoa sonhar com carniça. A pessoa que sonha com carniça é pessoa ruim. É. Safado mesmo, sabe? Que pode até matar. Você está... Opa! Estou acostumado. Aí. Então, o cheiro de carniça está ligado à briga, confusão, à deformação espiritual, deformação emocional. Cheiro de carniça é horrível. É um dos piores cheiros que tem. E se você sentir esse cheiro em alguém, essa pessoa tem problemas emocionais terríveis. O cheiro de carniça... E tem o cheiro dos espíritos. Né? E tem espírito que bota cheiro ruim na pessoa. É. Isso aí, quem tem possessão, não é nem para falar essa hora, né? Hora do anjo. Mas existem cheiros que os demônios botam nas pessoas. Aí tem que exorcizar, tá? É. Vamos dar seis horas a hora do anjo. Então, cheiro de anjo. Cheiro de anjo é anjo. É bom demais. Né? Cheiro de cigarro queimando é planejamento, tá? Planejamento. Cheiro de fumaça de cigarro, de cachimbo. Está ligado a planejamento. Cheiro de alguém queimando um monturo. Alguém está planejando algo. Alguém está falando algo. Entendeu? Ok? Veja aí no nosso canal, sonhar com cheiro. Todo tipo de cheiro, todo tipo de sonho que você tiver, você coloca. Pastor, eu sonhei com isso. Aí você bota, sonhar com isso. Joilson de Assis. Sonhar com aquilo. Joilson de Assis. Tem alguns cheiros, né? Como o cheiro de bunda. Representa a própria bunda. Abundância. Cheiro de genitária. Está ligado a sua genitária. Aí depende da conotação do cheiro. Um dos melhores cheiros que tem é cheiro de peito. Peito. É onde tem a melhor energia, tanto do homem quanto da mulher. Cheiro de leite. Leite de bebê. É a esperança, é abundância, é graça. Cheiro de cabelo. É vida, olha, né? E assim por diante, tá? Ok? Como saber se o cheiro é de anjo? Você sente. É um cheiro diferente. É um cheiro que não é ácido. É um cheiro diferente. É os perfumes que os anjos usam lá no céu, né? É. Então, o cheiro da bunda é abundância. É cheiro de genitária, está ligado à genitária. E assim por diante. Cheiro de chulé, que eu já falei, está ligado ao passado. Todo chulé está ligado ao passado. Cheiro de suor. Se o suor for bom, é bom. Se o suor for seu, é alguma coisa relativa à sua vida, à sua profissão, ao seu trabalho. Se o suor for do amado, é uma memória também, né? Cheiro de chocolate é muito bom. Né? É. Meu marido é mestre nesses cheiros de peido. É, ele dá até nota, é? Nota 10. Nota 10. Não, eu falei cheiro de bunda, não falei cheiro de peido. Mas, né? É. Cheiro de peido é ligado à fama. Ó. Aparece que tem sonhos e tem visões que parecem coisa boba, né? Mas o peido significa fama. É. É a mesma coisa do peido da tacaca e do gambá. Cheiro de esgoto, abandono. Cheirou esgoto, é abandono. Cheirou lama, é impureza moral. Né? Cheiro de mirra, riqueza. Cheiro de mirra, é riqueza. Sinta o cheiro da pessoa que ama, só que ele ou ela não está perto. Isso é amor, né? Isso é o amor que desce na vida da gente, deixando assim. Tem gente que tem cheiro de tudo, né? É. O cheiro é uma visão, só que é feito pelas ventas, pelo nariz, né? É a mesma coisa de você sonhar com o pé, com o chulé. É a mesma coisa de você sentir o cheiro do chulé, né? Cheiro de chocolate é bom, cheiro de bosta de gato seca, não. Cheiro de bosta seca nunca é bom. Seja de que animal sou, nem de gente. Né? Mas o gato é aproveitador, né? Cheiro de esgoto é solidão. Solidão, dá um tempo e vai saindo. É. Gisele, que medo. Boa noite, pastor. Boa noite. Então, vamos para outros sonhos agora, né? Qualquer sonho você coloca. Sonhar com isso. Joilson, dia 6, tá? Então, vamos lá.